Alô! Bom dia, Campus Party! Tudo bem com vocês? Bom dia! Bom dia! Ah, beleza! Esse é o primeiro dia, não sei se vocês já aprenderam o grito da Campus Party, vocês já sabem o grito da Campus Party, como é? Não sabem? O O é 1, 2, 3 e chama o O, só falar O, que aí a galera vem. Tipo assim, 1, 2, 3, O! O! Viu? Mais uma vez, 1, 2, 3, O! Agora sim, agora oficialmente aberto o palco Steam aqui na Campus Party. Meu nome é Felipe Gonzalez, eu sou o curador da área educacional da Campus Party. O que eu faço? Eu articulo com parceiros, articulo com universidades internacionais e brasileiras, conteúdos para a Campus Party. Então, a gente está na nossa 23ª edição, na qual eu participo, e a gente sempre tem uma constante busca por métodos educacionais, sobretudo, que coloquem o aluno no centro do processo de aprendizagem. Então, eu até separei, eu vim de um pouco longe, eu estou trabalhando numa missão com o Unicef em Boa Vista, são quase 12 horas de viagem até chegar aqui, e eu vim pensando na viagem, assim, qual que é o contexto, o que a gente traz de novidade, quais são as ideias que permeiam a tecnologia na educação. Então, eu gostaria de começar a minha fala trazendo um pouco sobre que essa onda de entusiasmo que a gente vive sobre a educação e a tecnologia é uma grande oportunidade que a gente tem de trazer uma abordagem educacional mais progressista para dentro da sala de aula. E, quando a gente fala de uma abordagem educacional progressista, não necessariamente a gente está falando de alta tecnologia, porque o mais importante em todo esse movimento Baker, em todo esse movimento que vocês veem com a interação dos alunos, das pessoas com a tecnologia, não necessariamente é o desenvolvimento da tecnologia, mas sim as ideias que estão por trás do processo de tecnologia. Então, eu quero trazer três grandes teóricos para abrir essa discussão que, para mim, representam o que é o conceito de educação, não que são aplicáveis ao movimento Baker, ao movimento de educação e tecnologia, mas sim o que eu gostaria que fosse aplicado, acho que é o mindset ideal para os educadores e para todo mundo que trabalha, de alguma forma, com educação nos contextos de aprendizagem. Então, o primeiro que eu quero trazer, até fiz uma colinha aqui, é o Jean Piaget, que ele traz essa ideia que o conhecimento não é transmitido, ele é construído. E como é essa perspectiva de construção do conhecimento? Muitas vezes, a gente tem ambientes educacionais que não proporcionam a livre troca de conhecimento, o compartilhamento, a própria disposição das cadeiras já é algo que não permite a troca dentro dos ambientes educacionais. Então, o Piaget traz um pouco dessa ideia da construção do conhecimento a partir da sua interação com as pessoas e com o mundo. Transferindo isso um pouco para a modernidade, tem um teórico que eu gosto muito, chamado Seymour Papert. Quem já ouviu falar de Seymour Papert aqui? Seymour Papert é um cara que traz as ideias do construtivismo para uma perspectiva da tecnologia. E aí, não é simplesmente você criar objetos, criar artefatos, não é simplesmente você ter uma aula de robótica, mas é você entender com que aqueles elementos você pode se expressar a partir da tecnologia, sempre trazendo esse ciclo de criar e refletir. Criar e refletir. Então, a gente tenta trazer essas tendências, essas linhas de pensamento para os nossos espaços de aprendizagem. A gente tem o Roboticampus, a Educação do Futuro e a Área Maker, que justamente trabalham essa perspectiva de construtivismo e construcionismo. E, para fechar essa minha primeira introdução, eu queria trazer uma ideia do, para mim, o patrono da educação brasileira, que é Paulo Freire, que é justamente trazer um pouco da pedagogia do curioso, que é como eu desperto a curiosidade no aluno. Hoje é muito difícil você entrar em uma sala de aula e conseguir constituir uma aula, uma oficina, porque você concorre simplesmente com a tecnologia. Você concorre com o YouTube, com o Google, com várias interfaces nas quais os alunos perdem o interesse ou, de repente, você precisa se esforçar duas, três vezes mais para atrair a atenção do aluno. E, justamente, o que Paulo Freire defende nessa ideia é trazer questões com significado. Então, como a tecnologia pode ser nossa aliada dentro do processo de aprendizagem e como que a gente usa essas interfaces para compor um sistema educacional mais poderoso e mais potente. Então, eu queria começar meu talk com umas palavras de Seymour Papert. em Pesce. Não. Não. E aí Bom, é... Papert e o Gandhi, para mim, talvez o maior teórico, um sul-africano, talvez o maior teórico que trouxe a perspectiva da tecnologia para dentro da sala de aula. Ele foi um dos fundadores do MIT Media Lab. Eu tive a oportunidade de ter uma imersão no MIT Media Lab ano passado, durante seis meses. E a gente discutiu muito conceitos educacionais que eu quero compartilhar com vocês. Então, um deles, acho que é o principal, é o conceito de tinkering, que é o pensar e fazer ao mesmo tempo. O tinkering nasce de experiências, lá na Califórnia, em um museu chamado Exploratorium, com dois autores principais dessa ideia, chamado Karen Wilkinson e Mitch Resnick. Mitch Resnick, do MIT Media Lab, traz essas ideias de você conseguir constituir, a partir da tecnologia, a tecnologia atrelada a materiais físicos. Então, muito se discute, em ambientes educacionais, em ambientes de aprendizagem com informática, o pensamento computacional. E essa ideia é desconstruída, porque, se você fazer um comparativo com outras grandezas, por exemplo, quando você joga futebol, não existe um pensamento para o futebol. Então, é tudo criatividade. Então, é criatividade aplicada à tecnologia, criatividade aplicada ao futebol, criatividade aplicada a diversas competências. Então, se existe um conceito educacional para se pensar como você potencializa, a partir de um ciclo de reflexão, a aprendizagem que a gente chama de aprendizagem criativa. Uma das principais defesas que se tem em pesquisas dentro lá do MIT é que os profissionais do futuro, e esse palco, e a Campus Party trabalha muito isso, inclusive a gente tem um fórum trabalhando cidades e educação do futuro, é justamente qual é esse profissional, qual é a formação desse profissional para o futuro. Então, essa formação profissional, ela passa muito mais por um desenvolvimento adaptativo, e isso significa o quão rápido você se adapta às novas tecnologias do que você ser um megaprofissional teórico em uma grandeza. Então, isso muda muito a nossa perspectiva, inclusive dentro das universidades, porque você trabalha processos, hoje, dentro das universidades, de se formar pessoas mais tecnocratas, então, muito boas tecnicamente, mas, às vezes, sem o senso crítico de pensar o contexto local, ou pensar justamente nas tecnologias que se mudam. Eu posso até compartilhar uma experiência própria. Eu fiz jornalismo de primeira formação, e minha segunda formação foi marketing digital. E o marketing digital, na minha época, se discutia muito Facebook Ads, comunidades de Orkut, se discutia plataformas, já que hoje já são obsoletas. Hoje a gente discute inteligência artificial, chatbots, etc. Então, eu fui formado, fui forjado na minha universidade para aquele contexto, mas as tecnologias vão mudando. Então, se eu não me atualizasse constantemente, eu ficaria para trás. Então, hoje, dentro das escolas, sobretudo nas escolas públicas, a nossa ideia é tentar levar um pouquinho dessa ideia de conhecimento adaptativo, dessa mudança de perspectiva a partir das linguagens e a partir do significado da educação para um contexto onde faça sentido para o aluno. Não simplesmente uma aula de história, mas como eu conecto aquela história com o aluno. Então, eu vou mostrar algumas coisas que a gente já trabalha, como estratégias. Amarrando essa ideia de conhecimentos adaptativos, esse daqui é um framework de uma fundação internacional chamada Institute of Future, que eles fizeram uma pesquisa sobre as profissões do futuro e quais as habilidades das profissões do futuro. E muitas dessas habilidades ainda a gente não vê nas cadeiras das universidades. New Media Ecologic, Highs of Smart Machines. Lá no MIT tinha uma disciplina muito legal chamada Critical Thinking, que era como você conseguia trabalhar o seu pensamento, o seu raciocínio lógico dentro de ambientes de pressão. Então, a partir de perspectivas muito diversas, como Mindfulness, aí você tem processos de meditação, atrelados à aprendizagem mão na massa. Então, o conhecimento é construído de uma maneira diferente, com uma perspectiva diferente. Essa é uma pergunta para vocês, e acho que foi uma parte da minha introdução. O que vocês mudariam nessa imagem? Existe muita coisa que é possível ser feita. Mas essa é uma imagem de uma escola pública lá de São Paulo, e vocês veem que não há troca, não há uma paridade, é um ambiente onde ele está desenhado para uma educação instrucional. Então, o que significa, um parêntese, educação instrucional é essa transmissão de conhecimento. É o que a gente está fazendo aqui. Eu estou palestrando para vocês aqui no palco, vocês estão recebendo informação. A gente ainda não está interagindo. Então, acho que essas abordagens educacionais não potencializam esse desenvolvimento adaptativo e criativo do aluno. Então, repensar, inclusive, os espaços de aprendizagem fazem muito sentido quando a gente fala na educação do futuro. Então, nessa viagem, nesse estudo que eu fiz, a gente visitou muitos lugares diferentes de criação. Então, um dos lugares que me chamaram mais atenção foi esse museu em Pittsburgh, que era um museu totalmente criativo, um museu super mão na massa, onde as crianças interagiam com tinta, elas interagiam com massinhas de modelar, etc. E não era exatamente um laboratório maker. Isso aqui é um laboratório criativo. A ideia é você usar materiais, sejam eles diversos, para proporcionar um ambiente de desenvolvimento criativo, adaptativo. Então, no laboratório no qual eu estive, lá no MIT, muito se discutia, e o nome do laboratório chama Lifelong Kindergarten. A tradução livre de Kindergarten é Jardim da Infância. E o nome do laboratório é Jardim da Infância para a Vida Toda. Esse é um laboratório que tem o apoio do MIT e da Lego, da Lego Foundation, e a ideia é que você consiga recriar ambientes de Jardim da Infância dentro das salas de aula. Porque se defende a ideia na aprendizagem criativa, que se você consegue reunir os quatro elementos da aprendizagem criativa, que são a aprendizagem por pares, trabalhar com pessoas, paixão, e propósito, você consegue amarrar um ambiente educacional onde as crianças estão diretamente, os alunos e as crianças estão diretamente envolvidos no processo de aprendizagem. Uma outra perspectiva interessante das quais eu visitei como modelo de aprendizagem são as escolas de samba. Isso parece um pouco surpreendente, porque é um modelo genuinamente brasileiro, mas as escolas de samba, não sei quem já teve a oportunidade de visitar um barracão de escola de samba, tem uma curva de aprendizagem, uma curva de envolvimento com a comunidade muito forte. Então, tem desde o desenvolvimento de estudos, de história e antropologia para os temas que são desenvolvidos dentro dos temas das escolas de samba, até o envolvimento comunitário das mulheres na parte de costura, na parte de decoração, nas referências. Então, isso foi estudado amplamente lá fora no sentido de como a cultura popular pode potencializar os processos de aprendizagem. Como que a cultura popular dentro de uma comunidade pode transformar vidas. Então, acho que esse é um sentido bastante interessante da gente ter um outro olhar também para o nosso contexto local. Ter um outro olhar para as coisas que acontecem aqui no Brasil. Isso é muito legal. Esse é o laboratório, lá do MIT, o Lifelong Kindergarten, que é o jardim da infância para a vida toda. E lá o conceito é ter, a ideia mesmo é você recriar ambientes de jardim da infância. Então, você tem pesquisadores do mundo todo que discutem, desenvolvem diversos projetos. Quem conhece o kit Lego Mindstorms? O kit de robótica da Lego. O kit de robótica da Lego foi desenvolvido nesse laboratório. Quem conhece o Scratch, a plataforma Scratch? A plataforma Scratch foi desenvolvida também no Lifelong Kindergarten. A MicroBeat. Quem conhece a MicroBeat? BBC MicroBeat? A MicroBeat é uma outra placa de baixo custo que também foi desenvolvida nesse laboratório. Então, a ideia é conseguir levar para o mundo todo esse conceito de tecnologia e educação a partir do jardim da infância. Então, esse aqui é uma foto lá do espaço. Então, já é muito diferente, inclusive, das cadeiras das universidades que a gente observa por aí. Então, você vê que é um espaço mais caótico, tem mesas e aí são estações de trabalho e a ideia é se trabalhar justamente esse conceito da troca permanente e constante dentro dos espaços. Esses são os quatro P's principais. A Aprendizagem Criativa tem um quinto P, que é uma contribuição do Brasil, mas esse é o conceito norteador da Aprendizagem Criativa, que é trabalhar com projetos, paixão, pensar brincando em pares. E o quinto P é o propósito, e eu vou explicar para vocês o porquê. Eu faço parte de uma rede aqui no Brasil chamada Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, onde a gente está trabalhando aqui no Brasil com mais de 2.100 educadores, em formação, desde processos de aprendizagem, de oficinas, até em processos mesmo de construção de novos laboratórios. Então, eu vou apresentar um pouquinho do trabalho que a gente tem feito no Brasil, trabalhando sobre os eixos dos 4Ps da aprendizagem criativa. Então, falando um pouco de projetos, essa é uma aula de aprendizagem criativa, e eu quero apresentar para vocês. Essa é uma aula de biologia. Essa é uma escola pública lá de Boston, e essa foi uma aula onde alguns pesquisadores fizemos um teste, um protótipo de uma aula contemplando os 4Ps da aprendizagem criativa. Então, nós, a partir dos nossos processos, junto com a tecnologia, nós criamos alguns elementos e diversos elementos, são elementos bem parecidos com os Legos, com os bloquinhos de Lego, para que as crianças possam explorar. Então, um conceito norteador do que a gente entende aqui na Campus Party quanto à educação é justamente a livre exploração. Não é uma educação instrucional. Vou te proporcionar uma experiência de você montar um robô aqui na Campus Party, por exemplo. Você não vai chegar e vai colocar o eixo, as rodinhas e a carcaça. Você vai receber uma série de materiais e aí você vai se desenvolver e expressar do jeito que você quiser com aquela tecnologia. Faz sentido? Dá para entender a diferença uma da outra? Então, a aprendizagem criativa aqui, trabalhado com... Aqui, a gente, com crianças de 7, 13 anos. Então, a gente trabalhou com estações de trabalho. São estações onde elas tinham que desenvolver projetos para uma floresta encantada. Então, elas tinham que desenvolver a partir de conceitos de biologia que eles tiveram. Eles receberam um guia. Eles tiveram que trabalhar materiais biológicos sustentáveis do futuro. Então, a gente propõe um desafio abstrato para que eles consigam trabalhar a criatividade, mas trabalhando um conceito de currículo base. Então, isso foi muito interessante porque vocês veem esse é o resultado. Então, as crianças trabalhando com papelão, massinha, palitinho de churrasco. Esses são os resultados que saíram. Um bracelete, o bracelete biônico do Brian. Aí, a gente tinha ali um pegador de coco. E é bem interessante que o menino fez. A Emily aqui. E a gente fez vários testes pensando mesmo. Então, como a gente potencializa o conceito de aprendizagem e traz isso a baixo custo. Traz isso para a realidade do educador. Porque um grande desafio que a gente tem principalmente no Brasil é pensar educação pública, pensar educação básica. E se a gente pensa tecnologia para educação básica, a gente não pode deixar muito caro porque isso se torna muito difícil o desenvolvimento. Não se torna sustentável. A gente tem muitos projetos desenvolvidos já no Brasil pelo governo federal que não conseguiram avançar justamente por conta da falta de sustentabilidade disso. Não é só equipar uma sala. é você trazer um conceito de criação para dentro do processo educacional. Então, essa aqui é trabalhar a ideia é mostrar um pouco do trabalho com projetos. Esse aqui eu queria mostrar para vocês é um processo de colaboração. E esse é um dos projetos mais bonitos que eu conheço no Brasil. Chamado Elaborando eu queria mostrar o vídeo para vocês. Tem som aí mesa? Som? Eu vou explicar um pouquinho até vir o som. O Elaborando é do Rio de Janeiro ele faz parte da nossa rede a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa e eles trabalham com crianças com síndrome de Down. Eles trabalham com contação de histórias para crianças com síndrome de Down. Eles têm um projeto que justamente trabalha os conceitos da aprendizagem criativa na contação de história. O Dano Narrativa é uma metodologia de contação de histórias de forma inclusiva para que crianças com e sem deficiências possam juntas participar de uma contação de história e compreender a história e os principais conceitos que estão ali. Como isso é bom como isso é belo como isso é bom é bom demais Esse projeto Mudando a Narrativa ele trabalha com muita parte sensorial. Então, a partir da recriação do que a gente chama de micromundo que é o que vocês viram nas fotos anteriores a gente recria um ambiente para que as crianças façam uma imersão dentro das histórias infantis. Então, quando você tem a história do Chapeuzinho Vermelho não é somente chegar lá e contar essa história é fazer a criança sentir a história então a gente pega os elementos a madeira pega o elemento do tijolo pega o elemento da palha faz com que elas toquem então existe uma sofisticação dentro de algo que parece simplesmente uma brincadeira mas é um processo inclusivo e democrático de aprendizagem onde a gente consegue construir verdadeiramente pontes com essas pessoas então é muito legal até recomendo que vocês sigam o pessoal do Rio de Janeiro chama Elaborando o projeto chama Mudando a Narrativa eles são referências no Brasil eles tem um projeto muito grande chamado Movimento Down também que trabalha só processos com crianças com síndrome de Down muito, muito bom bem legal Maria Antônia Goulart uma baita educadora referência e faz parte da nossa rede aí tem um projeto no qual eu era um dos líderes em São Paulo que é trazer o conceito de paixão para a educação um projeto chamado Tercinha no Centro o que acontece lá em São Paulo por conta do contexto migratório de sírios e também agora com o contexto também migratório de venezuelanos a gente tem um aumento um acréscimo na população de rua de São Paulo muito, muito significativo a gente tem hoje aproximadamente 52 mil 52 mil pessoas em situação de rua ou ocupação em São Paulo então pensando nesse contexto a gente andando pelo centro de São Paulo não sei quem já teve oportunidade de andar pelo centro de São Paulo é um lugar muito muito lotado muito cheio muito trânsito e ali você tem um processo de invisibilidade de pessoas então você vê as pessoas dormindo no chão e você passa simplesmente por cima delas são coisas são colapsos dos nossos tempos e é algo que é sensível para quem trabalha com educação para quem trabalha com inclusão então a gente pensou num projeto para essas crianças o que a gente identificou a partir de um diagnóstico qual que era a população mais vulnerável nesse contexto e eram as crianças e mulheres com crianças que de madrugada se elas não conseguiam lugares nos albergues e obviamente dentro os albergues estão super lotados lá em São Paulo elas ficavam em situação de rua então as crianças muitas vezes ficavam sem atividades e os pais dessas crianças recorriam a drogas recorriam ao álcool e às drogas e elas ficavam livres então em parceria com uma igreja local nós criamos um projeto chamado Tercinha no Centro que toda terça-feira a gente levava reunia educadores voluntários para fazer um trabalho e a gente montava uma tenda e trabalhava brinquedos nós construíamos brinquedos com material reciclado para as crianças então tem algumas imagens as imagens não são muito boas porque a gente não não tinha nosso intuito não era muito fazer o registro disso mas era muito mais realizar o trabalho então mas aqui eu acho que tem imagens que falam por si só então é muito legal esse era um projeto que rolava de madrugada da meia-noite às três da manhã toda terça-feira a gente ia lá na Praça da República e realizava esse projeto a gente chegou a receber mais de 150 crianças a gente fez um festival com elas lá em São Paulo também a educadora que colaborava comigo é a Márcia Sacai uma educadora de ponta também está realizando um trabalho incrível agora também lá na Amazônia junto com o professor Hélio Molisani um trabalho de Fab Labs na Amazônia que tem que leva o nome de Ufan Makers que é da Universidade Federal então muito legal e a gente trabalhava com eles com materiais de baixo custo porque era era muita gente e aí enquanto a gente fazia existia a igreja fazia a distribuição dos alimentos nós construíamos os brinquedos e eles levavam os brinquedos com a missão porque cada um deles recebia uma missão de ensinar os outros meninos a fazerem os brinquedos então a gente teve dentro do projeto é claro que é muito difícil um grupo de voluntários você mensurar impacto né mas dentro das crianças que a gente atende que a gente atendia no projeto a gente soube a gente soube que praticamente 40% retornou à escola graças a esse tipo de atividade então isso é um baita resultado né então é muito legal porque mesmo que os pais estejam fora do contexto né social que a gente entende como normativo a partir de uma interação deles com a tecnologia seja que a gente chama de low tech eles conseguiram construir essa linha de pensamento entender que a escola é um processo importante para que eles saiam daquele lugar então é muito legal aqui algumas fotinhos do projeto esse projeto me orgulha muito infelizmente por falta de recurso a gente desmobilizou ele agora em 2019 mas eu espero um dia voltar com ele porque era um negócio muito legal e tem o pensar brincando né que é uma tradução livre de play né da aprendizagem criativa então aqui eu queria trazer o contexto das computer clubhouse e as computer clubhouse são é uma iniciativa global de pessoas profissionais da área de tecnologia que queiram ensinar simplesmente abrir sua casa para ensinar tecnologia para as crianças então esse projeto nasceu lá no lá no MIT e hoje já está em 90 países eu trouxe essa foto porque eu acho muito legal que é nas Filipinas né então é muito muito é muito louco a gente pensar nossa cara o que que está um projeto aqui no Brasil a gente tem um projeto das dos code clubs no Rio de Janeiro tem muitos né então a gente tem uma liderança também dos code clubs aqui no Brasil e aí a ideia é o contexto que é mais ou menos uma outra ideia que a gente traz na Campus Party de que a educação ela pode ser uma possibilidade para esse profissional da tecnologia porque muitas vezes na área da informática na área dos sistemas de informação etc a gente não identifica a educação como um futuro para a gente né e assim os computer clubhouses me fazem refletir sobre como que a educação pode ser uma como pode ser uma possibilidade para esse profissional e no sentido dos educadores como a gente precisa da tecnologia na sala de aula a gente precisa dessas novas abordagens a gente consegue o PAPRT né que foi quando eu abri a palestra eu trouxe algumas palavras dele ele defende a ideia que você pode construir um processo de aprendizagem um processo de aprendizado muito mais forte a partir das mídias que você escolhe a trabalhar então você pode fazer coisas incríveis com argila por exemplo mas você pode fazer coisas mais incríveis ainda se você consegue dar escala para aquele processo a partir de uma vacuum form por exemplo de 2.500 reais que você tem na sala de aula ou a partir de uma máquina laser que você tem na sua escola e você começa a trabalhar escala e potência a partir de mídias e plataformas então é muito importante a gente pensar a tecnologia a gente não precisa perder o Elan com a parte artística mas a gente tem que pensar como a gente consegue chegar nas pessoas que de fato precisam ser empoderadas de certa forma na tecnologia aí apresentar também o Scratch acho que algumas pessoas já conhecem o Scratch é uma linguagem de programação em blocos que trabalha não é somente a parte introdutória de linguagem de programação para crianças você trabalha você trabalha também é questões de expressão a partir da plataforma então no Scratch ele é muito utilizado no design universal nos conceitos de design universal de aprendizagem que é a partir de técnicas de animação a partir do software as crianças começam a se expressar e construir diálogos entre elas e aí a gente consegue mapear muito facilmente quais são as perspectivas e visão de mundo daquelas crianças a partir da interação delas com a tecnologia então o Scratch é uma plataforma incrível convido a vocês a conhecerem acho que é bem legal e agora trazer um pouco do contexto do que a gente está fazendo no Brasil acho que eu consegui apresentar de maneira ampla o que a gente trabalha de educação e apresentar um pouco o trabalho da rede essa é uma fotografia da educação brasileira então acho que a gente não precisa entrar nos números para entender como que está a nossa educação lamentavelmente mas um número que preocupa muito para mim é esse 14% que é só apenas 14% dos alunos eles têm a competência adequada para fazer as resoluções de acordo com a idade séria que aqui a gente está falando de nono ano então apenas 14% então a gente está falando de 86% de alunos que tem déficit isso estamos falando de escola pública que tem déficit de aprendizagem em matemática você desenvolve ciência você desenvolve engenharia a partir de bases matemáticas então é muito difícil para o desenvolvimento um plano de pensar o plano de desenvolvimento de um país com esses números sabe então a gente observando muito isso a gente tem um trabalho com a rede brasileira de aprendizagem criativa que de justamente chegar nos lugares onde a gente precisa chegar então outro ponto que é muito interessante é que a desigualdade social também é um grande desafio então aqui nos pontinhos vermelhos é onde a gente tem no pontinho verde é onde a gente tem o maior índice de desenvolvimento de matemática no quinto ano e aqui é onde a gente tem no nono ano então vocês veem que tem um déficit muito grande quase não tem ponto verde e quando você olha os pontos vermelhos observem o nordeste um recorte do norte ali sabe é vermelho vermelho beirando 0% então é aí que a gente tem que atuar também sabe e tem muita gente com potencial nesses lugares o que a gente precisa é pensar como a gente proporciona acesso a essas pessoas então a rede brasileira de aprendizagem criativa nasce com esse intuito a rede é um projeto do MIT Media Lab em parceria com a Fundação Lema e aí a gente tem esse espaço na Campus Party que é uma coparceria com eles onde a gente trabalha com educadores voluntários várias perspectivas da área educacional justamente para proporcionar acesso e de certa forma aparelhar essas pessoas para que elas possam desenvolver seus trabalhos então a gente tem aqui por exemplo a gente já mapeou alguns projetos que eu vou apresentar para vocês mas a gente tem um barco maker que faz parte da rede de aprendizagem criativa e um projeto em Buenos Aires e é um barco muito legal que é um barco que ele é inflável então o pessoal enche o barco pega o rio vai para o outro lado fecha faz a atividade pega o barco e volta isso é super subtil isso é super sofisticado e é simples mas é justamente a criação dessa ponte educacional então a rede trabalha identificando esses projetos e conectando com educadores que já tem uma curva de aprendizagem maior no desenvolvimento para desenvolver melhor suas aulas ou suas práticas pedagógicas então a rede nasce com esse grupo de pessoas em 2016 eu não estou na foto porque sou eu quem tira a foto se eu soubesse que essa foto ia ficar tão famosa eu tinha me incluído lá e essa é a nossa é a rede hoje a gente cresceu muito a gente fez uma forma a gente está trabalhando com formação de educadores mas a rede não é só para educadores é para educadores empreendedores entusiastas para todos que queiram de alguma forma para todos que queiram e que já trabalham com educação de alguma forma então a rede a potência desse grupo de pessoas é justamente essa pluralidade no desenvolvimento de tarefas porque muitas vezes um empreendedor pode auxiliar um professor no desenvolvimento de uma aula e essa é a potência criativa da rede brasileira de aprendizagem criativa a gente tem iniciativas algumas iniciativas da rede como o Scratch Day que é um grande evento a gente tem mais de 360 eventos nós fizemos 372 esse ano no Brasil fomos o país que mais recebeu eventos mais Scratch Days no Brasil perdão no mundo então a gente passou os Estados Unidos e passou o Chile que eram os dois países que estavam na frente esse aqui é alguns dos cartazes então tem vários lugares a gente teve Scratch Day em Macapá Scratch Day em Manaus Scratch Day em Porto Velho a gente teve na Bahia a gente teve em Florianópolis a gente teve em Goiânia a gente teve em Lusiânia então a gente teve em vários lugares outra iniciativa da rede legal é o FIC que é um festival de invenção e criatividade e esse ano em São Bernardo do Campo deixo o convite para vocês a gente vai ter a segunda conferência de aprendizagem criativa e a gente vai a gente conseguiu trazer educadores maravilhosos para compor a mesa nessa conferência que acontece em São Bernardo do Campo dia 14 e 15 de setembro a gente conseguiu o Wally Bray ele vem para o Brasil o Wally Bray é o cara que diz que é o o Head de Inovação da Lego da Lego Education ele vem para esse evento a gente conseguiu a Nathalie Rusk que é aquela educadora que criou os Computer Clubhouse a gente tem o Sebastian Martin que é o cara que cria os métodos pedagógicos de um museu chamado Exploratorium que trabalha o Tinkering lá de São Francisco e um dos professores que coordena o Lifelong Kindergarten que é o brasileiro Léo Burge que é o idealizador da rede de aprendizagem criativa então fica o convite uma outra iniciativa que a gente tem eu acho que essa é importante para educadores a gente tem um fellowship do MIT para educadores chamado Creative Learning Fellowship que a gente escolhe sempre em dezembro a gente seleciona nove projetos do Brasil para fazer uma imersão e construir metodologias e projetos junto com a equipe do MIT para desenvolver capacidade local nos seus ambientes de aprendizagem no Brasil então isso é muito legal porque além tem uma bolsa de estudos uma imersão no MIT tem todo o acompanhamento mentoria dos educadores do MIT então a gente tem projetos que tem uma curva muito grande de aprendizagem com isso e aí mostrando um pouco do nosso trabalho então isso aqui é no esse projeto é no Complexo da Maré no Rio de Janeiro é um scratch day que está rolando lá junto com o pessoal e muito massa porque é os meninos também do Elaborano que trabalham junto com a gente então a gente constrói essa ponte com as crianças as crianças que tem algum tipo de deficiência junto com junto com os alunos regulares então é bem bacana a gente tem por exemplo na Universidade Federal do Amazonas a gente tem um projeto de aprendizagem criativa dentro de um ônibus também essa foto aqui não é na universidade mas é de um ônibus que existe lá é um ônibus maker que visita espaços remotos e ali você constrói as estações de trabalho para o pessoal começar a trabalhar e aí desenvolver os projetos e sobretudo a capacitação dos educadores locais o projeto se inicia ali mas ele tem transposição junto às competências já desenvolvidas nos ambientes de aprendizagem a gente tem um projeto chamado Mãos na Massa que é muito legal que é ensino de línguas com culinária então é uma aula de italiano você vai fazer um espaguete aí é uma aula de francês você vai fazer algo da culinária francesa e assim vai é muito legal porque é uma dinâmica diferente de aprendizagem então esse projeto também é bem legal um projeto super reconhecido lá em Curitiba existem vários centros de aprendizagem chamado Faróis do Saber e Inovação que são espaços comunitários como bibliotecas bibliotecas e centros digitais que já estão trabalhando com aprendizagem criativa que a gente chama de bibliotecas criativas a gente tem um projeto muito, muito legal do Rio Grande do Norte chamado Pontos de Memória esse projeto queria fazer um recorte é muito legal porque é com uma comunidade quilombola e eles trabalham questões de educomunicação com a comunidade quilombola e o problema chave era que não existia registro histórico da comunidade porque e aí foi feito um diagnóstico um diagnóstico social participativo com eles que é um diagnóstico onde você chama a comunidade e agrega a eles para perguntar o que acontece qual é o contexto para trazê-los para perto e eles falaram que se achavam feios nas fotos eles não se reconheciam nas fotos então eles começaram a eles mesmos produzirem as fotos e trazer todas as competências de de linguagem e de semiótica para o contexto quilombola deles e aí foi feito todo um resgate de memória existem muitos mestres quilombolas que participaram desse projeto e aí isso é muito mais do que educação isso é resgate histórico de identidade brasileira então é muito legal esse projeto esse projeto pontos de memória é do Raimundo Melo lá de Rio Grande do Norte muito bom mesmo e tem um outro projeto que trabalha com teatro também então a ideia é mostrar as múltiplas possibilidades que é possível se trabalhar com essas abordagens educacionais tem o nosso espaço Educação do Futuro que é aqui na Campus que eu já comentei a gente tem um desenvolvimento de kits a baixo custo kits de robótica todos esses kits estão no GitHub esse é o Scopa Bits que são você corta você pode fazer tem todo o projeto para você cortar ele na máquina laser e fazer somente com solda você consegue ter um kit bem bacana de de eletrônica e de robótica a baixo custo então o Scopa Bits é de São Paulo inclusive eles estão participando de um prêmio lá na Itália de design de design e impacto social então muito legal o projeto do Scopa Bits e a gente tem o Beta Kit também que é um kit abaixo custo da mesma perspectiva trazendo o elemento do Arduino dialogando com o Arduino Scratch aí trabalhando de maneira mais sistêmica computação física bom esses são os números da rede hoje a gente tem mais de 2.100 educadores os núcleos regionais são esses espaços onde a gente tem os encontros desses educadores a gente já premiou 43 educadores no fellowship e aí eu preciso atualizar aquele número porque é 272 Scratch Days em 2019 agora eu quero falar um pouco do que eu tenho feito dentro desse recorte alguns dos projetos que a gente tem feito então um deles é o Invent Truck que é um é um caminhão maker é um caminhão que tem um laboratório maker e a ideia desse caminhão é visitar espaços de vulnerabilidade social ele é ele é ele é ele é uma parceria minha com o Rodrigo da área maker que fica aqui na campus party convido vocês a conhecerem lá o espaço maker depois e a gente tem um caminhão equipado onde a gente leva para esses espaços e a gente faz festivais de educação e criatividade então nosso intuito é fazer essa ponte com profissionais fora da área de educação e também a gente chegar em lugares remotos então nossa próxima parada vai ser lá no complexo da Maré e eu vou explicar para vocês o porquê a gente tem a gente já foi em comunidades longínquas como Heliópolis lá em São Paulo a gente está prevendo também fazer uma visita em Recife mas o meu sonho mesmo é que a gente consiga chegar lá em Roraima né eu estou lá em Roraima trabalhando lá e o meu sonho é levar o caminhão para um dos nove abrigos que a gente tem em Boa Vista nesse contexto da migração venezuelana eu acho que seria muito legal muito, muito legal então é um projeto que a gente está trabalhando e a gente trabalha ele com o conceito de ateliê de aprendizagem e invenção porque é livro o caminhão ele é uma premissa para o desenvolvimento educacional esse é um outro projeto que eu também estou liderando e aí a ideia do caminhão ir para o Rio de Janeiro é justamente essa a gente orgulhosamente vai ter a primeira equipe de robótica do complexo da Maré com uma parceria com a PUC do Rio então isso é muito poderoso porque para quem já visita os campeonatos de robótica sabe como é o acesso e não é para todos os alunos inclusive das instituições educacionais então dentro do complexo da Maré junto com o Instituto Maria e João Aleixo a gente tem hoje a primeira equipe de robótica do Brasil de uma favela então isso é um projeto que me orgulha bastante eu acho que isso é muito transformador isso realmente vai ser uma ruptura no que a gente pensa também como esse processo de pensar esse tipo de olimpíada como que a gente pensa esses acessos que os meninos vão criar na corte a laser dos seus materiais então não tem o acesso ao Lego Mindstorms eles vão criar a partir da perspectiva local então isso que é muito interessante nesse projeto então essa é uma outra coisa que a gente tem trabalhado junto com o Instituto Maria e João Aleixo e eu trabalho no Unicef numa área chamada comunicação para o desenvolvimento que é uma área que trabalha mobilização de adolescentes e uma parte de inovação social então a gente lá trabalha com mobilizadores dentro de escolas públicas para trabalhar de maneira sistêmica e geracional o convívio entre brasileiros e venezuelanos porque para a população local para vocês que não tiveram oportunidade ainda de visitar lá o contexto migratório existe um incômodo porque são muitas pessoas que usam os espaços públicos então até mesmo para os educadores hoje é um grande desafio você conseguir dar uma aula para uma sala onde 70% dos alunos falam espanhol e o professor não foi formado para isso não tem o conhecimento da língua espanhola por exemplo então existe uma dificuldade muito grande e muitas vezes esses alunos ficam isolados na escola então a gente trabalha de maneira sistêmica um projeto social de desenvolvimento geracional para que eles convivam junto a partir da perspectiva da educomunicação e mobilização social a gente também tem um projeto do Unicef Global no qual eu faço parte que é o Upshift que é uma jornada de empreendedorismo social nesse contexto com foco nas mensagens de prevenção à xenofobia então isso é um trabalho que a gente tem uma sofisticação grande porque existe o contexto da população local e existe o contexto de vulnerabilidade social e como nós como nós educadores como nós pensamos isso sabe então a tecnologia nos apoia muito ao acesso então o Unicef tem uma ferramenta muito legal chamada UReport que é uma ferramenta que ela tem a API do WhatsApp desbloqueada e as crianças conversam os alunos conversam com essa inteligência artificial a partir de uma árvore lógica e aí você consegue dialogar sobre informações que salvam vidas e elas podem também dar feedback da operação então muitas denúncias a gente tem esse projeto implementado em alguns escritórios de emergência esse projeto a gente recebe várias denúncias justamente porque é muito sigiloso então a tecnologia nos ajuda muito a isso sabe a descobrir algum tipo de violência e também a desenvolver capacidade local então acho que era isso eu acho que eu só não queria terminar aqui a palestra sem fazer vocês experimentarem aprendizagem criativa então eu queria três voluntários por favor possam vir ao palco por favor três voluntários mais dois e aí e aí Uma salva de palmas para os nossos voluntários aqui, por favor. Qual que é o seu nome? Natália. Natália. Ricardo. Ricardo. Liliane. Liliana. Beleza. Então, nossos três voluntários. Liliane. 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 A gente vai fazer aqui uma brincadeira de computação física. E a gente vai ter uma oficina disso amanhã, às 15h para as 3h, lá na bancada do Fórum Goiano de Software Livre. A gente vai ter uma oficina de computação criativa, que é isso. Esse projetinho foi desenhado no Scratch, naquele onde você constrói os bloquinhos e tal. E aqui a gente tem uma plaquinha chamada Make Make. É uma plaquinha que ela transforma qualquer coisa em interface de comunicação com o computador. Então, o que a gente vai fazer? Vamos transformar eles em... Um vai ser o lado direito, outro lado esquerdo e o outro vai ser o controle, que vai ser o terra que vai segurar. E assim que um bater na mão do outro, vai bater na esquerda e na direita, vai interagir com a tela e ela vai começar a pontuar ali. Deu para entender? Acho que ver não vai ficar mais fácil. Vamos lá. Então, beleza. 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 Então, vocês estendem a mão. Então, vocês estendem. E aí Agora deu certo. Agora eles estão devidamente energizados. E agora eles são controle humano. E essa é a computação física. Essa é a graça. E aí E aí E aí E aí Então tá, pessoal. Uma salva de palmas para os nossos voluntários. Muito obrigado. Esquerda, direita e terra. Eles não querem sair. É mais ou menos esse é o conceito da aprendizagem. É, eu vou, eu vou só, volta a minha apresentação lá só para eu passar o contato para o pessoal. Eu vou ter que tirar para, eu tenho que encerrar. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Ô! Tá muito fraco, gente. Pô, eu comecei a palestra ensinando vocês isso. Eu, como educador, fico triste. Vamos lá. Ô! Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Se vocês quiserem aprender mais sobre aprendizagem criativa, aprender a aprender, aprendizagem criativa, a gente tem um curso, o MIT tem um curso totalmente em português na plataforma do MIT Media Lab, lcl.mit.edu. Ele está todo traduzido, ele tem desafios, é um curso de 10 semanas, muito legal, gratuito, feito pelos educadores da nossa rede com muito carinho. E é isso, gente. Esse é o meu contato. E a gente vai ter oficina, só reiterando, a oficina no Fórum Goiano de Software Livre, das 14h45 às 16h, onde vocês vão poder experimentar a aprendizagem criativa com os personagens da Turma da Mônica. Ha, ha, ha! Então, apareçam lá, porque esse é uma oficina muito legal, e é uma oficina tanto para crianças quanto para adultos, tá bom? Muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu. Valeu.